Oi minha gente querida, tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder ensinar vocês a fazerem uma receitinha super simples, fácil, que são dadinhos de tapioca, um excelente tira-gosto, uma comidinha fácil para você fazer em casa, para servir para os amigos, para colocar no lancheiro dos seus filhos e fácil de a gente fazer. Então vem comigo que eu vou mostrar os ingredientes. Nós vamos usar 250 gramas de tapioca, só que uma coisa importante, não é essa tapioca tradicional que a gente usa para fazer no café da manhã, ela tem que ser essa granulada, a gente usou da IOC, então você vai ver que ela realmente tem grãos maiores do que a convencional, dessa que a gente faz para fazer tapioca. Então 250 gramas de tapioca, 250 gramas de queijo coalho, nós compramos assim e aí nós tirando do espetinho e ralamos, então normalmente você acha assim, e 500 ml de leite fervido e temperado com sal a gosto e pimenta a gosto. Então vamos a fazer agora a receita, simbora! Vocês viram aí que nós colocamos na geladeira, vai ficar agora lá por 4 horas em descanso, depois nós vamos tirar, vamos cortar em cubinhos e vamos colocar no forno por 25 minutos a 200 graus. Bem, normalmente essa receita ela é servida fritos, dadinhos, né? Mas como nós vamos servir para as nossas meninas, então nós optamos em assar no forno. Então, simbora! Então, gente, já troquei a receita, né? Geleia de roupa, está aqui finalizado, vamos comer com uma geleia de pimenta. O cheirinho tá top! Então, servidos, simbora! Ó, como vocês podem ver, ela por volta fica com uma casquinha crocante, gostosa, mas por dentro está bem macia. Tá top! Façam aí, me marcam lá no Instagram. Se você gostou, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Até mais!